BORA VIADO! Eu espero que não esteja aparecendo aqui o ativo windows, viado. Fica marca d'água, viado! Ih, que fica marca d'água. Eu vou banir Sky. Não vou banir Sky não, porque eu vou picar Skar. Eu vou banir. Eu não vou banir ninguém. Vou banir BK. É claro, pô! Eu sou top ban. Vou perguntar aqui... E aí Lele? Ih, o cara me conhece! E aeeeee, cu d'água! De boa? Já manda aqui E aí cu d'água é de boa Ser boa Eu sou boa mesmo Eu sou Sou boa mesmo E começar essa putaria, tá gravando Tá gravando Acho que vou banir andrógeno, viado E vou de drogues Tu confia se eu banir andrógeno Você que sabe Faça o que o seu coração quiser Meu coração tá banindo nisso Vamos ver se o cara não banir andrógeno Se o cara não banir andrógeno, eu vou picar Ah, o cara foi Malandro Filho da desgraça Eu sou Não sei, só se ganhar Só se ganhar Se perder Eu não gravo, não Né não, Zinho Dó é só, grava ou não ganha? Só pode ser vitória aqui Que a gente nunca perdeu uma partida na vida Eu nunca perdi Eu só Eu deixo só o inimigo ganhar Porque eu fico com dó Toda vez que eu perdi É porque eu fiquei com dó Olha, olha O Repeteco tá no chat Ali será o caminho daquela partida Peteleco? Ah não, é Peteleco Peteleco Porra Qual é o nome do canal? GameplayRJ Segue lá Aí eu gosto desse groc aí Segue lá Não vou falar Puta que me pariu Aí agora, gente Se mandar esse groc aí Você quer pegar? Pega seu merda Ih, fudeu Ih, meu jogo tá sambando as pi... Ih, rapaz Que porra é essa? Pixelando tudo Eita desgraça Placa dividindo pra merda Tá parecendo Rei, meu viado Aí chega no fim Com um segundo Vai trocar É Foi isso que eu pico logo Sempre tem Sempre tem Um engraçadinho Um engra... Como escreve engraçadinho? Essa com cedilha? Graçadinho Com Y, bô Entendi Eu perguntei o C Não o I Eu sei que é com Y Sempre tem um engraçadinho E aí, Ziggyira? Se meter uma Willow aí É God Porra, com dois danos já? É mesmo, vai Porra, cara É mesmo que eu meto uma Iris Vou pegar o Torvald, viado É, Torvald Vai shieldar até amanhã Porra, meu som tá baixo, viado Eu acho que eu tô ficando surdo Não é possível Puta que pariu Cude cachorro Cude cachorro Ele caga Vamos perder feio Ih, tá desacreditado já o menino Eu também vou perder Ih, fodeu Agora que fodeu Agora que fodeu Nego tá desistindo Já no lobby Assim dá Porra, ele já deve fechar a porta Porra, queria jogar de linha Drogoz O cara foi lá e banhe meu drogos Ih, trocou Ai, que bonito Porra, linha não Dá pra ele terminar a rodoviária O cara, ao invés de pegar um cansado, né, velho Ia isolar essa Inara até amanhã Inara não tem dash Pô, o Tair ia ser de fuder, mesmo Pô, eu não tô ouvindo nada do jogo Vou ter que aumentar o som do jogo Ei, como você está? Eu estou bem, Cass Acho que eu vou botar no 40 Vou botar o cavalo Cavalo-tigre E perdemos Todo mundo tem borda lá Mesmo o Felipe Pitoco É, só vou matar o Pitoco Eu só ganho de nego Sem borda Porra A linha tem dois reinbots Mas se você botar um deck Dá pra ficar spamando um F Toda hora É, o deck da linha É só pra spamar o F Leleu, leleu, leleu O deck do leleu Deixa eu aumentar essa porra aqui, velho Esse volume Que tá meio baixo Vou botar no 40 Pronto, agora tá alto Porra, eu não sei Cuidado Vira a babada essa aí, velho É dois, maluco É um F e o botão direito O que dela Dá um tiro, velho Eu quero saber Vai ter que virar babada essa aí, velho Que porra de deck é essa Que essa filha da puta tá me metendo Porra, se a gente que não tem título aqui É verdade Eu vou meter caute aí Eu vou meter caute aí Comecei de caute em amarelo Porque esse cara vai passar mal, né Não, você tá certo Cadê o meu cavalo? Cadê o meu cavalo? Cuide o cachorro Cuide o cachorro Ele que tá caindo Já o briou Marcou a low já pra carai Eu tô de costa, 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 maldama Vou silenciar o zinho pelo menos Ah, maldama morre Vai Me chuda, me chuda, me chuda Vai, me chuda Porra, não levei, velho Ah, ele meteu o pé Tô no zinho, velho Silenciar, pega, pega, pega Me chuda Não, cura, cura esse mesmo Cadê essa linha? Cadê essa linha? Pô, preciso de cura, é boa Tá com minha vida ali, velho Tá mesmo Se ele ser enara, ela vai matar o pinto Vai, vai Pô, daqui tem que meter perna Caralho Porra, terminal Podia pular por cima É, né Burro pra caralho Vai, quero o toto Ele foi herói Vou cair pra esse filho da puta Ganhei, ganhei dele Caralho Deu terminal de novo Matei uma cor Porra, viado Tá, caralho Porra, vamos botar saib pra cantar, hein, negão Porra Vou ter que ajudar saib aí, mano Que não tá conseguindo nada, não, velho Porra, que o maldama tá Matei, velho Porra Tá em mim, tá em mim Porra Bora meter o flocão aí, filha da desgraça Porra Cara, meteu uma Eevee aí Que porra Caralho, tá pisando Meu amigo Não consegue levar Não consegue levar Só vai engolir a gente Morreu o suporte lá Boa Só levar, mano Meu amigo Tu vai sair daqui Porque a Inara veio pro tudo Para, é só os Inara Que correm pra botar É só tá indo pra correr Pra botar o pulo Porra, obrigado Porra Não conseguiu nem levar, não Bota o shield lá Nos caras da frente Se der Tô no suporte deles Matei Em mim, mim Um de vida De vida Matei, velho Cata de guilhotina Ah, vai Que eu cair Tá Porra Tá de destropada Olha o nome da porra Da lendária Destropada Porra Tô até um blastzinho gostoso De dano Caralho Na área do bagulho Porra, né Pior que eu tô arregaçando o dano Tô tentando ir por cima Pode sair e ver aqui, velho Sai e ver é maluco, né Tô na linha, tô na linha Cadê a linha? Fura, fura 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 quase caiu Quase recuada Tô quase caindo aqui Eu tô quase caindo aqui Eu tô me recuilando sozinho Pronto Não tô vendo Olha, tem ponta aqui É o Zinho Fura Vai na fura, isso A Inara tá ponta aqui também O Zinho tá na nossa base Voltar pra ela não tá na gente Ih, porra Matei, matei A Inara A Inara aposta aqui é da gente Mas não riu Muita ponta aqui, velho Noito Chudei Tô, é muita flecha, mano Tá dozinho, ó Tá quase morto ali A gente tá na nossa base Vou ficar aqui pros caras não Deixar o cara levar o barra ali Tá na IVE 6 Chudei aí Silenciei ele 3 2 Inara Tomar aquela outra Overtime Vou botar uma account aqui Pô, tem que fazer a porra de uma carta de CC pra... Pra ser pinto na Inara Chudei a Inara Tem mais vai levar, tem mais vai levar Tem mais vai levar os dois Tomar com a outra Outra, filha da Lutar 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 Pô, tem que acertar, tem que acertar esse flanco aí, velho Se a gente não pegou esse ponto aí, passou a ver que o flanco vacilou Eu vou ajudar o cara no flanco, senão... Vai dar, não AAAAAAAA VAMBORA Tem que tomar cuidado com esse pinto aí, filho do inferno Porra, ela corre pro pai do cara e só faz isso Essas inara de ringue aí Mas é o lance, viado Cara de farm-e item nenhum, eu vou pegar um... O Rei Ju pode pegar o fute Boa, tomando café, tô cheio da tremedeira, velho Time to fly Awesome, cães Vim aqui pegar um doce no busto do vovô, queres Um, dois, um... Pô, o cara podia ter metido num cães em vez desse... Terminar o rodoviário, né, velho O Rei ia fazer uma parada aqui, olha... Esse cara tá aqui Um, dois, três Vim, silenciei Batei Soltou... FURIA, 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 VAI FURIA, velho Ah, filha da p*** Matei Boa, caralho Cai pro pau Matou Ah, velho Ah, porra, tava sem nada, né, velho Acabou a vida total, né, velho Porra Porra, era pra ter estudado aí, velho Não podia ter deixado aí pra cair não, velho Botou um suportezinho lá pra frente pra mim, mas... Vai cair, velho Fiquei sem shield Porra, vai, caralho, você deve ser da onde, meu parceiro? Porra! Manê! Manê! Aí ia te fuder. Os cara estão tudo avançadão, velho. Eu vou conseguir passar, eu acho. Consegui. Acho que dá pra passar. Foi no ponto. Ignorei todo mundo. Vem tu. Vem tu, vem tu. Pule pon. Feio pegou o... Ah, mano. Estou meio ult da, da... A gente tem um golpe de ataque Cara, eu tô morto aqui já Ele voltava Porra velho Porra velho Cara, bota só shield em mim, não bota shield na saída não Papo 10 mesmo Cara, eu matei os dois danos lá velho Porra velho Faltou pingar uma cura ou uns shields lá em mim velho Porra, eu tava tentando pingar a cura aqui em mim, caralho Porra 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 Caralho 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 Não pinga, pinga cura Maluco Eu tô bagunçando os cara velho Porra Não vou lá dançar e não vai me gelar Porra, essa ai vai tá tomando bola velho Cadê esse Maldama velho? Acho que o Maldama quitou Maldama tá base velho Porra, tem como te chutar não velho Maldama acho que é bote Porra Porra Não dá não velho Ah velho, o cara quitou Quitou ele caiu Eu acho que ele quitou velho Não, quitou não, deve ter caído Porra velho, se não for assim não vai dar não velho Pode sair vi viado Porra Caraca Me cura mano Que ele é bote Porra que ódio velho Porra que ódio velho Aí vem bote também Porra 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 fui silenciar um foi no outro Vai tomar no... Porra nem tem que fazer mano, expor mesmo Porra velho É O Maldama é a Ive Porra maré É Aí os dois é bote a Ive pelo menos é bote Maldama é bote A Ive não sei se volta agora não mas Maldama é bote A Ive não sei se volta agora não mas Maldama é bote Pô se a Ive não é bote ela joga aquele bote Pô se a Ive não é bote ela joga aquele bote É bote não pô O bot fica andando que não é maldão, baleia com ele. Caralho, mano. Eu fiquei inconformado agora nesse outro início de rodada, velho. 3, 2, 1... Tu mata os dois de perto do cara. E não consegue dar o puxo. Geral na direita aqui. Vem! Batmata, eu mato boa. Mataram o seu forte. Caralho, mas ganha dinheiro, cara. Enfim, rampagem. Nele, eu vou te ajudar! É hora de voar! Você não está bem-vindo aqui. Enfim, dobro de ataque. Enfim! Vem! Você não está bem-vindo aqui. Enfim, dobro de ataque. Vem! 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 Sofrimento! Por isso que eu vi Hurt Neighbor, tchau. Que eu morri logo na depressão. Porra, velho. Um inimigo está inestimulado. Tu nem pisou no ponto, velho. Não era para ter pisado, velho. Era para ter ultado dentro do ponto. Só para testar minha ult. Eu tenho os cara no ponto, pô. Caralho, não dava não, viado. Porra! Porra! Ah, eu joguei para caralho, viado. Achou como eu joguei, não? Porra! A gente me aquece? Ah, pelo amor de Deus, velho. Ah! Ah! Aquece assim é que eu me aquece e joga, viado aí. Porra! Ó, geral morto. Porra, parece que me aquece, velho. Não, mas eu porra. Eu fiz o possível a gente de cash, velho. Não dava não, velho. Não dava não, velho. Não dava para carregar dois, maluco, não, velho. Cara, deixa eu ver aí. Aí. Luizinho Game, 45 mil de dano. Cara, 38 mil de cura. Nem tinha nem como, velho. Pô, meti 90 mil de dano, velho. Era para ter ganhado, velho. Mas, caralho. Fazer o quê, né? Enfim, nega. Se for o vídeo, aberto, deu curto. Deixa o like aí se for o caso que você conhecia. É nóis que tá. Valeu, um abraço. Beto e mãe, fui! Tchau, tchau. Tchau.